Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, vim fazer a resenha dos novos batons da Ruby Rose, os batons mate em bala, que eles me enviaram 17 novas cores e eu vim mostrar pra vocês. Demorei pra fazer esse vídeo? Demorei, mas estou aqui, gente. Antes tarde do que nunca. E eu vim mostrar pra vocês, vim falar um pouquinho se eu achei que mudou ou não mudou da outra fórmula, porque eu acho sim que eles mudaram a fórmula e eu vim contar tudinho pra vocês, tá bom? Antes de conferir, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais que sempre fica aqui na tela e me guarda aqui no box de informações, gente. Me segue lá no Instagram, que eu sempre estou postando coisinhas lá e no Snapchat também, beleza? Então é isso, gente. Se você quer conferir o que eu achei dos novos batons da Ruby Rose, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, lindezas, vamos lá. Se vocês notarem que eu estou um pouco dura hoje, é por dois motivos. Estou com torcicolo, então não posso mexer muito o pescoço. Né? Estou uma pessoa meio dura aqui. E também é por causa... Olha lá. Por isso, gente. Por causa do foco da câmera. Se eu me mexo muito, ela sai do foco. E como eu gravo sozinha, né? É bem difícil. Mas enfim, gente. Vamos lá. Eu recebi aqui 17 novas cores dos batons, tá? Se você não viu o vídeo das cores dos batons, eu mostrei tudo no vídeo de recebidos da Ruby Rose. Eu deixo linkado aqui em cima. Mas algumas meninas pediram pra trazer a resenha e falaram o que eu achei dos batons. Os batons, eles estão com uma fórmula diferente dos anteriores, tá? Ele não ficou com acabamento mate que nem o outro. Outro eu ainda acho mais mate do que esse. Ele ficou bem confortável de passar, ele desliza muito bem na boca, só que ele ainda tem uma textura meio de cremoso, assim. Ele não é totalmente cremoso, igual um batom cremoso. Ele fica mate, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? O acabamento dele é mate, mas assim, ele tem um brilhozinho, sabe? Então você consegue manusear o batom, assim, normal, sem dificuldade. Ele não é tão seco que nem os batons da Queen. Quem já usou os batons mate da Queen sabe que eles são mega secos e tá até difícil de passar. Já os da Ruby Rose não é difícil. Eles deslizam muito bem nos lábios e a pigmentação, gente, melhorou 100% dos anteriores. Os anteriores, eu até gravei um vídeo, deixei linkado aqui também. Os nudes, gente, eles tinham uma pigmentação meio fraca, assim, sabe? Agora, eu percebi que os novos batons, a pigmentação tá um pouco melhor, melhorou demais. E eu vou mostrar todas as cores pra vocês. Então, assim, eu gostei bastante. Eu achei que eles melhoraram o batom, só que ele não ficou tão mate quanto a gente pensa. O que vai passar vai ficar sequinho. Transfere, como vocês podem ver. Então vamos lá, gente. Vou começar mostrando a embalagem do batom. A embalagem não mudou, é a mesma. Preta, fosca, escrito na frente, Ruby Rose Batom. Tá? E atrás é escrito em rosinha, batom mate, tá? Abrindo assim, ó. Ela é um batom normal, todo fosco, igual a embalagem anterior. Tá? Lembra muito os batons da Tracta, que eles embalam bem fosco. E essa cor aqui, a cor que eu estou usando, ó. Esse aqui é um rosinha queimado. Eu achei que ele desliza muito bem. A pigmentação dele é maravilhosa, gente. E a cor também é muito discreta. É um rosa, assim, que eu gosto de usar. Porque é um rosa discreto, tá? Então essa cor aqui é a 180. Gente, agora essa aqui é a cor que eu estou. É a cor 012, tá? E ele é um rosinha também, mas é um rosinha mais coral, como vocês podem ver. Eu senti que ele mancha um pouquinho nos lábios. Ele não tem uma cobertura totalmente uniforme. Mas mesmo assim, eu acho ele lindo, bem discreto. É um rosinha delicadinho. E é lindo, gente, ó. E o próximo, gente, é o 50. É um rosinha bem nude. Como vocês podem ver. Ou nude rosado, né? Ele também dá uma certa dificuldade na hora de passar. Ele mancha um pouquinho. Mas conforme você vai passando as camadas, ele vai ficando uniforme. E ele é lindo, gente. Então esse daqui é o 50. Já esse batom, gente, é a cor 53. E olha só, é um vermelho, meio rosado, um rosado, meio vermelho. A gente não sabe. É aquele batom meio melancia, eu costumo chamar, né? Que é um batom mais puxado pro coral. É um rosado coral. Ah, gente, não sei explicar esse batom. Ele é lindo, gente. Eu senti que na hora da aplicação ele aplica muito fácil, ele desliza muito fácil. E também não mancha. Que é um ponto super positivo. E o acabamento dele é um pouquinho mais mate do que os anteriores que eu mostrei pra vocês. Então ele dá um acabamento menos brilhoso, mais mate mesmo, sabe? Então eu gostei bastante. Bom, gente, essa cor é a 65. É um lindo, ó. Ele é um tom de rosadinho queimado, meio terra. Maravilhoso. E é maravilhoso. Bom, gente, essa aqui é a cor 176, que é um vinho maravilhoso. O efeito dele é bem mate nos lábios também, ó. Fica super bonito. Bom, gente, essa aqui é a cor 167, que é um nude. Eu achei que ficou super bonito. Tá vendo? Bom, gente, essa cor é a 168. Ele é um rosinha queimado também. Inclusive, ele é bem parecido com a cor 65, que eu estou no início do vídeo. Eu coloquei os dois aqui, tá? Então, este daqui, ó, é o que eu estou na boca. E esse aqui é o 65. Eles são bem parecidos, tá vendo? Mas são diferentes. São parecidos, mas são diferentes. Ó. Tá vendo, gente? Eles são bem parecidinhos. Bom, gente, e essa cor aqui é a 171, que é um vinho também. E pra comparar com o 176, que eu já mostrei pra vocês, eu coloquei na minha mão os dois, ó. Então, eles não são parecidos. O 176 é mais escuro, e esse aqui é o que está na minha boca, que é o 171. Tá vendo? E ele é assim. Próximo é a 175, que é um marrom, tá bom? Essa coleção, gente, eles investiram bastante em batons mais rosados, mas tem uns marrons aí no meio, e esse é um deles, e eu achei lindo, ó. É um marrom bem gringa, maravilhoso. Bom, gente, essa cor aqui já não estou mais aguentando. É a cor 179, que é um coral, ó. Bem puxado pro laranjinha. Eu achei lindo, gente, super delicadinho. Eu não gosto de batom muito laranja, mas esse aqui eu gostei, porque é um coralzinho muito bonitinho. Já esse aqui é a cor 183, que na bala, gente, ele parece super, ó, vermelho. Mas nos lábios, como vocês podem ver, ele fica bem rosado, ó. Tá vendo? É bem rosadinho. E eu achei que não é tão pigmentado assim esse, tá, gente? É o 183, mas é linda a cor. Bom, gente, e essa cor aqui é a cor 212, que é um rosa bem... Cheguei, assim, é um rosa bem puxado pro coral. Meio que fosflorescente, sabe? E eu achei lindo. A pigmentação dele é perfeita. Você já aplica uma vez, ele já fica pigmentado e desliza muito bem nos lados. Maravilhoso. Gente, o próximo, esse aqui é o nude. É o 218. Ele é super pigmentado, ele aplica muito fácil. Eu não estou mais aguentando a minha boca, gente. Gente, então esse daqui é o 226, que é um rosinha meio nude. Achei bem bonito, achei bem elegante. Esse aqui é o 235, que é um rosinha mais Barbie, assim, não é o meu preferido. Não sou muito fã desse tipo de batom, não estou na minha pele, mas ele fica lindo pra branquinhas e é maravilhoso. E agora, gente, o último batom. Bom, gente, esse aqui é o 268 e ele é um malva, assim, bem bonito. Eu achei muito elegante esse batom e é maravilhoso. Ele tem uma pigmentação ótima também. Bom, irezas, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu já não estou aguentando mais a minha boca, aliás, eu não estou sentindo mais ela, gente. Por favor, alguém ache a minha boca por aí, porque eu perdi. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei que a Rupi, inclusive, mexeu bastante em cores mais rosadas dessa vez. O anterior foi bastante batons marrons, mais escuros, e dessa vez foi bastante batons rosados. E é isso, gente, eu amei a qualidade dos batons, eu acho que super confortável. Não é totalmente mate, mas também não é totalmente cremoso, fica ali no meio termo, e eu amei. E se vocês gostaram também do vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e ativar o sininho, tá bom, amores? Aqui do lado eu vou estar passando dois vídeos anteriores pra você assistir, se você não assistiu, clica em cima dele pra você assistir. Um super beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe, e até o próximo vídeo. Ai, que dor no pescoço.